O nosso tema de hoje seria, seria não, será uma área de linguagens. A área de linguagens abrange português, língua estrangeira, educação física e arte. Quanto? Só vou dar uma pequena esplanada sobre isso, até vamos encurtar um pouquinho a conversa. Quando a gente fala em área de linguagens e pensa em língua portuguesa, em língua estrangeira, tranquilo. A gente consegue compreender e ver de onde. Mas por que arte? Por que educação física? Porque são disciplinas que também contemplam com o mesmo olhar com relação à comunicação. Através da arte a gente se comunica. Através da educação física nós trabalhamos o corpo, temos uma consciência corporal, que depois o André vai falar sobre isso, que também compõe a nossa fala. Lembram-se das aulas presenciais, pessoal? Tudo em nós é linguagem. Nós somos linguagem. Quando a gente chega num bar, vai ou num barzinho, ou vai dar uma paquerada e tal, a maneira como você fala, como você olha, como você se veste, o seu olhar, o perfume que você usa, tudo isso está falando sobre a gente, sobre como nós. Até ontem, muito engraçado, o meu neto perguntou, o que que quer dizer isso? Um funk, que diz que está rolando aí, um funk desse pesadão que diz assim, se chegou com perfume gostoso, caiu na gaiola. Então, difícil explicar como seria, né? Mas é isso, isso é comunicação. O português, ele trabalha as formas de expressão, de expressões linguísticas, a fala. A língua estrangeira expande essa fala para outras culturas, para outros olhares, para outros universos. A arte trabalha a expressão, a produção, o visual, o imagético, o sonho, né Mari? A educação física, a consciência corporal, como, apesar da gente dizer uma coisa, o nosso corpo diz outra. Como é que se manifesta isso? No momento que a gente consegue ler, entender, interpretar todas essas posturas, todas essas linguagens, gente, nós somos um cara que pode tudo, tá? Que nós conseguimos ampliar isso. Isso, essa fala, essa visão, essa integração, essa interpretação, não é isso que eu queria dizer. Eu quero dizer assim, essa junção de todas as linguagens, ela que vai nos permitir ser um agente, um agente da nossa própria história, um cidadão, a saber fazer escolhas, escolhas concretas, escolhas interessantes, mediadas por palavras, por imagens, pelo corpo, enfim, tá? É o domínio disso que nós precisamos. Quando a gente diz assim, não, não é isso que eu queria dizer, eu fui mal interpretado, significa que eu não consegui expressar meu pensamento através de palavras de maneira clara, eu não interagi legal com o outro, o outro não conseguiu entender o que eu disse. Então, a gente estuda a língua portuguesa, a gente estuda as áreas de linguagem, ela tem um envolvimento profundo com todas as disciplinas, digamos que ela é praticamente a base, porque ela permite. Quanto mais a gente souber dela, mais a gente vai conseguir interagir com o outro e pelo outro, e por si mesmo, né? Então, eu vou passar agora a falar um pouco mais da língua portuguesa propriamente dita. As outras áreas, cada professor vai falar. O objetivo da língua portuguesa na escola é propiciar a relação, a reflexão sobre os fatos de linguagem. O que são fatos de linguagem? Isso pode ser qualquer fato. Os gramaticais, os históricos, os ideológicos, os vivenciais, mas tudo aquilo que perpassa pela produção e circulação de textos na nossa sociedade. Lembrando sempre, gente, texto é tudo aquilo que tem sentido. Se tem sentido, é texto. Lembra? Bom, enquanto interpretar é estabelecer relações, eu posso dizer que escrever é comprometer-se. Usando um trocadilho aí, percebem o comprometimento? A necessidade da clareza na escrita? Porque ela me compromete, ela faz. Quando eu estabeleço relações, vamos pensar em interpretação agora. Quando eu estabeleço relações, eu me guio pelo que eu conheço para entender aquilo que eu recebo. Quanto mais eu conheço, mais avante eu vou. Eu só vou entender aquilo que eu conheço. É por isso que nós estamos andando. Já usei esse exemplo em sala de aula. Nós estamos andando numa multidão, uma multidão de pessoas. De repente, a gente vê um rosto lá no meio, lá longe que eu grito. Ai, uma felicidade. Ah, aquele lá eu conheço, é o fulano. Horas, eu estou olhando todos os rostos. Mas eu só percebi aquele que eu conhecia. Assim, também se dá a interpretação no âmbito da escrita. Vamos exemplificar isso aí melhor. Hoje de manhã, o G1 publicou uma manchete assim. Após alerta de desmatamento recorde na Amazônia, governo exonera coordenadora no IMP. Vou repetir. Após alerta de desmatamento recorde na Amazônia, governo exonera coordenadora do IMP. Como é que eu vou entender, como é que eu vou ler essa publicação? Que possibilidades de leitura eu tenho aí? Retoma a fala anterior. As possibilidades de leitura vai depender do estabelecimento de relações daquilo que eu já sei com aquilo que eu estou ouvindo agora. Quanto mais eu sei, quanto mais eu conheço, quanto mais eu leio, mais possibilidades de leitura se abrem. Vamos fazer uma brincadeirinha aí. Vamos assim estabelecer algumas possibilidades de leitura. Vou ler de novo, tá? Vou ler o contrário agora. Ou, como estava lá, após alerta de desmatamento recorde na Amazônia, governo exonera coordenadora do IMP. Possibilidade primeira, a coordenadora mereceu ser demitida, porque quem manda é o chefe. E o chefe achou que ela devia ser demitida, e ele demitiu. É uma possibilidade, não é? Possibilidade dois. Ela deve ter feito alguma coisa errada. O que será que ela fez? Aí eu já tenho que estabelecer. Para a possibilidade dois, eu já preciso estabelecer uma relação. Observe, quem é demitido, é demitido porque fez algo errado. Se eu não estabelecer essa relação, eu não tenho essa segunda leitura. Ainda por mínima que ela seja. Possibilidade três. Não me interessa, pois eu não tenho nada com isso. Isso não me diz respeito. Esse é o isentão, né? Não tenho nada com isso, não sou obrigada a saber. Também é possível. Possibilidade quatro. Desmatamento recorde na Amazon versus alerta. Isso demitiu-a. Ela é culpada? Qual é a questão? O desmatamento recorde ou o fato do desmatamento ser divulgado? É uma possibilidade. Para eu pensar isso, eu já tenho que ter um conhecimento maior. Eu já tenho que ter feito, eu já tenho que ter estabelecido relações, inclusive, linguísticas. No momento que tem aquela vírgula, que separa os dois fatos. O primeiro, que era após alerta de desmatamento recorde da Amazônia, vírgula, governo exonera a coordenadora do INPE. Nesse sentido, eu estarei falando de duas coisas. Causa e consequência ou vice-versa. Olha a relação que eu tive que implicar. Também tem uma outra possibilidade. Quinta. Isso se dá muito rápido no nosso processo, no momento que eu leio. Mas isso, gente, é uma construção muito grande. Isso é o que você fez na sua caminhada que vai te possibilitar a ler o que está implícito. A perceber que aquela vírgula implica numa consequência. A julgar se essa consequência, se essa causa está correta ou incorreta, de acordo com o seu ponto de vista. Tudo isso, você vai aprender onde? Na língua portuguesa. Que língua portuguesa faz o quê? Ler a vida. De acordo com o nosso conhecimento global, de acordo com o nosso domínio, da fala, da escrita, da leitura, da análise linguística. Olha a importância de uma vírgula. É que nós vamos poder fazer essa leitura de uma maneira firme, calcada em dados, argumentar a minha fala. Dizer, eu não estou por isso ou por aquilo. Não é porque eu gosto, porque eu detesto. É por conta disso. E fazer valer a minha palavra, se eu tiver o domínio disso. Percebe a importância da linguagem? Da área de língua portuguesa? Das linguagens? Olha, eu achei muito legal essa fala que eu vou ler para vocês. É como se a língua fosse uma arena, na qual diversas vozes sociais se defrontam. Entre parênteses, democracia. As diversas vozes sociais que se defrontam. Manifestando diferentes opiniões. Formando um labirinto no qual o nosso conhecimento nos guia. A vida pressupõe que a gente faça escolha, gente. Que a gente se posicione. Isso é meu, isso eu falo sempre para vocês. A vida exige que a gente se posicione. Eu não sou, eu não posso estudar para ser um isentão. Eu tenho que fazer escolhas. Escolhas nas quais eu acredito. Escolhas que eu possa defender. Escolhas baseadas em argumentos. As áreas, essa área da linguagem, essas disciplinas ensinam a gente a pensar. Pensar é tão importante quanto falar. E lembra disso que eu falo sempre. Linguagem é tudo. Tudo é linguagem. Estrela, até logo. Escolhas baseadas em argumentos. Escolhas baseadas em argumentos. ll